Boa noite a todos, como é bom estarmos juntos novamente, espero encontrá-los todos bem. Hoje estamos aqui mais uma vez, falarmos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Espero que possamos juntos estudarmos, compreendermos um pouquinho mais desse Evangelho tão redentor para as nossas vidas. Então, agora nós estamos ouvindo aí uma música suave, preparando o nosso ambiente para a nossa conversa da noite. Então, nós vamos pedir a Jesus, o nosso divino amigo, que nos ampare nesse momento, dando-nos condições para bem compreender a mensagem que é tão importante para nossas almas. Vamos todos nós sentir a presença meiga dos bons Espíritos que conosco caminham para estarem apoiando-nos na caminhada da vida. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, por esse momento glorioso, onde estaremos juntos, estudando e refletindo sobre o Seu Evangelho. Que bom estarmos aqui. Nós vamos falar sobre o capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe. Olha que interessante esse capítulo, né? Por que será que Kardec se preocupou em colocá-lo em o Evangelho segundo o Espiritismo? E mais ainda, né? Porque Jesus vai falar desse tema. Esse tema, ele já foi colocado em Moisés. Ele é um dos dez mandamentos. E Jesus vem de novo e vai reviver esse assunto tão importante que é honrar ao pai e à mãe. Algo tão natural, né? Que seria para todos nós amar os nossos pais, dar a eles o nosso melhor. Mas não é isso que nós observamos na nossa vida cotidiana, né? A gente observa que a família traz muitas dificuldades no nosso desenvolvimento. porque é lá que estamos todos reunidos pelas leis divinas, entendendo que a família é o local onde se dá efetivamente, né? A efetivação, né? Da lei de causa e efeito. Então, nós observamos em nossas casas muitos conflitos, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. Porque temos aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque temos aquele pai, aquela mãe. E muitas vezes aquilo nos causa uma estranheza, porque nós não identificamos neles aquele sentimento que comumente nós entenderíamos que um pai e uma mãe teriam. Mas, se nós formos estudar a doutrina espírita, formos compreender os seus meandros, nós vamos compreender muito grandemente que aquele grupo familiar, ele já esteve junto em outras caminhadas. E agora ele volta para se reorganizar, ele volta para dar um outro passo na sua caminhada evolutiva. Nós sabemos que muitas vezes somos espíritos reticentes no mal, fizemos muitas coisas erradas. Mas, olha que interessante, né? O amor divino dá para todos nós oportunidades novas, uma nova reencarnação, para que tenhamos condições de nos melhorarmos. Mas, muitas vezes na vida, essa melhora é feita com suor e lágrimas. Ela exige de nós, ela exige de nós muito, porque aqueles que estão conosco na nossa caminhada, nem sempre estimulam em nós esse amor verdadeiro, esse amor incondicional, né? Então, nós temos que desenvolver com eles esse exercício de amar. Mas, interessante Jesus, porque apesar de termos todas essas dificuldades, ele não diz para nós que devamos deixar de honrar. Ele, muito pelo contrário, ele reafirma essa questão da honradez. Porque, apesar das dificuldades que nós temos com esses familiares, com o pai, com a nossa mãe, nós devamos exercitar um sentimento que, muitas vezes, nós não conseguimos. Por conta da nossa inferioridade, que é a gratidão. Nós não somos gratos. Nós não entendemos que, às vezes, mesmo com conflitos difíceis com aqueles familiares, eles nos deram a vida. Eles proporcionaram uma nova caminhada para nós. E essa volta para o novo começo é fantástica. É muito importante para todos nós. Porque é o refazer. É o reajustar. É o desejo nosso interior de amar. Então, vamos desenvolver em nós esse entendimento em relação aos nossos pais. Não vamos nos perder em culpas. Não vamos taxá-los de pessoas que podem nos fazer mal. Muito pelo contrário. Eles fazem um bem em nossas vidas. Mesmo que as ações deles nos gerem repulsa, ou nos gerem medo, ou nos gerem dificuldades, eles ainda nos deram a vida. Agora, por que nos é importante esse exercício? Porque aí nós estaremos praticando a lei de caridade e de amor. Olha só. E muitas vezes a gente quer ir em locais para ajudar as pessoas. E nós podemos, dentro da nossa casa, praticar a caridade, praticar o amor. É difícil, porque nós estamos muito juntos. Lá na favela, nos locais de necessidade, nós estamos distantes. Nós vamos e vemos a pessoa uma vez só, ou duas vezes, e depois não a reencontramos. Em nossa casa, não. Todas as horas nós estamos juntos, nos encontramos, estamos aí, naquela relação, né? É difícil, muitas vezes, dentro da nossa casa. Mas, por que que Jesus faz esse convite? Porque naquela época, as pessoas, né? Na época de Jesus, viviam essa prática do pai, da mãe, muito superficialmente. Não desenvolvendo dentro de si o verdadeiro amor. Então, por isso, né? Que é muito importante que isso não seja feito só exteriormente. Tem que ser feito do coração. Isso é importantíssimo. Fazermos tudo com muito amor, com muito carinho. Colocar toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento. Porque mesmo que erramos, nós estaremos fazendo o nosso melhor. Agora, uma outra passagem aqui, do Evangelho, ele diz assim, Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te há de dar. O que será que estava aqui falando Moisés ao povo hebreu? Na realidade, o povo hebreu, ele não tinha uma ideia de vida eterna, como nós, os espíritas, hoje temos. Ele tinha aquela ideia de vida única na terra. Então, a ideia deles é que eles iriam, honrando o pai e a mãe, viverem fartamente na vida terrena. E que Jesus traz uma ideia nova de um reino de Deus. Um reino dos céus, que nós vamos ter após essa vida. Então, ele traz essa ideia nova, ele traz que não será só aqui, mas será também numa vida vindoura. Isso é muito importante a gente não perder de vista, que as nossas relações, elas não se perdem aqui. Elas vão tendo continuidade após essa vida. Uma outra questão muito importante que a gente precisa ter na nossa vida cotidiana, é esses cuidados com a vida familiar, com os nossos pais, com os nossos filhos. De que forma? Ser tolerantes, sermos fraternos, solidários. Compreender que a pessoa que está ao nosso lado, ela está também como nós, aprendendo, compreendendo, ainda perdida, como nós mesmos em muitas situações. Então, vamos exercitar em nossos lares bastante entendimento. Vamos nos calar na hora que tiver ali uma situação mais delicada, alguém que falou mais alto. Vamos orar. Oremos por aqueles que lá estão, na nossa casa, pelos nossos companheiros, pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Porque quem de nós não precisa de oração? Quem de nós não precisa daquele momento que ele está em contato com o Criador e aquele momento está trazendo para aquela pessoa uma calma, um entendimento novo, para lidar com as situações da sua família? Porque nós precisamos disso na nossa vida cotidiana. Para que possamos ter paz, tranquilidade, para que possamos encarar os nossos com muito, muito espírito de entendimento. Como Deus nos encarar, como Deus tem esse entendimento para com as nossas limitações. Não é fácil, é um desafio muito grande esse. Não acredito que possamos vivê-lo de forma serena nesse momento. Mas, se nós perseverarmos, se nós desejarmos, nós vamos ter esse momento de conquista, de paz para o futuro, uma vida mais serena na madureza, uma tranquilidade maior nos nossos relacionamentos. E aí a gente consegue honrar, e aí a gente consegue amar, e aí a gente consegue ser grato, e consegue cumprir. Por quê? Porque nós também temos filhos. Os filhos estão vendo como nós nos comportamos com os nossos pais, e eles vão cuidar de nós, e eles vão nos respeitar como nós respeitamos os nossos pais. Hoje, o que a gente tinha para dizer era isso, e eu fico muito feliz de estar aqui, retornando, e juntos com vocês. No próximo momento, a gente vai melhorar mais a nossa conversa, aprofundá-la mais. E agora vamos orar, orar para o Senhor da vida, descer as Suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para que lá tudo vibre amor, entendimento, harmonia. Vamos vibrar pelo nosso planeta, num momento tão difícil, um momento que exige de todos nós, entendimento, aceitação. Vibremos pelo planeta Terra, pelos seus habitantes, pelos seus governantes. Vibremos também, pelos nossos irmãos, que estão aí à frente do Covid, dessa doença, que eles possam se sentir amparados e fortificados. Vamos também abençoar o vovô Nestor, a nossa casa, as nossas tarefas, as nossas crianças, adolescentes e a nossa família vovô Nestor, para que todos nós tenhamos paz, ânimo e coragem nesse momento difícil. Queremos agradecer, Senhor, por esse encontro amoroso em torno do Teu Evangelho. Obrigada hoje e por todo o sempre. Amigos, muito obrigada. Hoje foi bem rápido, porque eu estou me recuperando ainda de uma doença. e eu quero agradecer as orações de todos e falar para todos do meu carinho, do meu amor e que estejamos todos juntos nessa caminhada. Um abraço afetivo a todos.